Fala aí pessoal beleza eu tô aqui trazendo para vocês mais um vídeo tô aqui trazendo para vocês survival games já começou e eu falei ah vamos gravar né eu tava jogando só para jogar mesmo é a partida começou eu pá vamos lá vamos jogar aqui tá suavão vamos gravar logo também eu tô aqui na 0.16 oficial que delícia né ela tá meio bugada porque eu coloco uma sensibilidade e reinicio jogo e a sensibilidade voltando é que tá complicado mano aí não dá para mim é focar numa como se diz numa sensibilidade uma configuração assim para poder focar né eu deixo aqui é privada pessoal o rafael gay merda que fez só ele algumas três pessoas usam que eu curti ela bastante só que tá bugada a espada por exemplo não tá visível na hotbar é uma trapa oi E aí E aí